Nós vamos na estrada, nada mais nos compromete Porque as chances de não voltar Três vezes mais poderosas, somos as caminhonetes Caminhonetes, caminhonetes Só no feliz que você ganha o que compra com o poder As caminhonetes, três caminhonetes O que a chance tem pra executar a você? Nós vamos na estrada, nada mais nos compromete Como as chances de não voltar Três vezes mais poderosas, somos as caminhonetes Caminhonetes, caminhonetes Só no feliz que você ganha o que compra com o poder As caminhonetes, três caminhonetes E as chances de não voltar a você Caminhonetes